Bom, então vamos lá. Nós estamos hoje com a transmissão sustentada no Brasil, né? A transmissão comunitária, ou seja, todos os municípios do Brasil estão com o vírus, tá? E está ocorrendo a transmissão de pessoas entre pessoas. Não existe mais aquela situação de ter tido contato com um caso importado, de ter tido contato com alguém que veio de fora, né? Que estava definido, lembra? De outro país, de ter alguém que teve contato com pessoa que foi para São Paulo, para o Rio de Janeiro, tá? Isso aí acabou, tá? Acabou. O vírus está circulando em todo o Brasil, tá? Isso vai causar um incremento na quantidade de casos notificados e casos suspeitos. Vai aumentar muito, vai ter uma explosão exponencial. Eu queria te colocar um número, tá? De quarta-feira até hoje, né? Ontem à noite, que teve, ontem à tarde, né? Teve alteração para a transmissão comunitária. Então, o que acontece? Nós estamos com 97 suspeitos de coronavírus em Rolândia, tá? Por quê? Porque qualquer quadro gripal, a partir de agora, é considerado como suspeito. Vão ser todos coletados? Não, não vão, porque não possuímos, né? O Estado, o município, o governo federal não tem essa quantidade de, não vai ter essa quantidade de testes. Vai ser coletado de casos mais graves e de casos graves e internados, né, cara? Que são aqueles gravíssimos, tá bom?